Eu entrei na televisão muito cedo, eu vivo 18 anos, 19 anos, e eu comecei a fazer um programa chamado Povo na TV. Tinha o Wilton Franco, que era o diretor, tinha o Wagner Morte, a Cristina Rocha, o Roberto, o Jéssico, todo mundo fez suas mãos. Eu só tinha que fazer uma coisa, a minha missão era entrar dentro da penitenciária de mão, no pior penitenciária do Rio, ao vivo, a câmera vinha e olhava para a câmera, o crime não compensa, se você sobe e pensa em cometer o crime, não faça, porque só a próxima moradia poderá ser, se faça assim, e lá atrás vai aparecer a cadeia toda, não é fácil, porra, é detalhe. Nós usávamos esse ponto eletrônico, esse ponto que o João usa, que todo mundo usa, nós já usávamos naquela época. E o diretor falando comigo no ponto, vamos lá certinho, 10 minutos, vamos lá garoto, não quero uma brincadeira, 5 minutos, atenção câmera, a coisa é séria, 4 minutos, 2 minutos, o minuto vai, a câmera vem com tudo, papapá, eu olhei para a câmera, o crime não compensa, se você é jovem e pensa em cometer o crime, não faça, porque a sua próxima moradia poderá ser essa. Quando eu faço assim, a cadeia toda lá no fundo, fazendo assim, ó. Porra, eu estou arrebentando, obrigado, meu grupo, não vou porra nenhuma, está lotado, está lotado. Foi porra, lotado, lotado pela alegria. Foi porra, lotado, 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 lotado. Obrigado.